Desenvolvimento de personagens Ao longo da série, os personagens passam por desenvolvimentos significativos, mostrando amadurecimento e crescimento episódios educativos. Alguns episódios abordam questões sociais e emocionais, fornecendo lições importantes para os espectadores mais jovens estilo de arte. O estilo de arte único da série é reconhecido por suas linhas simples e cores vibrantes referências culturais. A série faz várias referências culturais e históricas, adicionando camadas de profundidade para os espectadores mais velhos desenhos clássicos. E Arnold faz parte de uma era de...